A MP torna permanente a desoneração da folha de pagamento, que valeria até o fim deste ano. Com isso, as empresas continuam a pagar 1 ou 2% da receita bruta, em vez da contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários. A medida estimula a produção, a formalização e contratação de trabalhadores e as exportações. À medida em que ela recolhe menos tributos, ela tem mais capital para investir na atividade empresarial de um modo geral. Com relação ao setor exportador, a desoneração da folha promove, digamos assim, uma desoneração especial, porque as receitas de exportações não são tributadas por essa nova contribuição que incide sobre a receita bruta. Também houve mudanças na lista de beneficiados com a desoneração. Hoje são 56 setores, entre eles o automotivo, o da construção civil e o têxtil. Com a MP, quatro novas áreas serão contempladas. As empresas de transporte rodoviário de passageiros sob regime de fretamento, as empresas de engenharia e arquitetura, as drogarias e farmácias de manipulação, empresas de tecnologia da informação que façam processamento de dados de gestão e gerenciamento de processos. Já aqueles que teriam sido prejudicados pela desoneração, voltam a contribuir sobre o valor da folha. É o caso das empresas que fabricam insumos de padaria e para a indústria têxtil. Mas o mais importante não é só a inclusão de alguns setores. É que antes não havia previsibilidade. Existia apenas dois anos no horizonte da desoneração. E agora essa desoneração ficou permanente. Portanto, as empresas poderão fazer o seu planejamento de forma mais estruturada. A MP traz de volta o Reintegra, programa que devolve aos exportadores tributos retidos ao longo da cadeia produtiva, até o limite de 5% da receita obtida com a venda de manufaturados. Quem define o valor a ser restituído é o executivo. A empresa pode converter os créditos em dinheiro ou usá-los no pagamento de outros impostos. Nenhum país exporta tributo. Ao exportar tributo, ao colocar o tributo no custo de produção, você afasta seus clientes. Então, o Reintegra vem compensar as empresas por esses tributos que o sistema tributário não permite recuperar formalmente. Quem perdeu o prazo para aderir ao Refis vai ter nova chance. Assim que a lei for promulgada, as empresas terão 15 dias para se inscrever no programa e quitar débitos com a Receita, a Procuradoria da Fazenda, além de autarquias e fundações. Será exigida uma entrada de 5% se a dívida for de até 1 milhão de reais, 10% entre 1 milhão e 10 milhões, 15% entre 10 e 20 milhões e 20% para mais de 20 milhões. O restante do valor devido poderá ser liquidado em até 180 meses, com redução de multas e juros. Quando ela regulariza essa situação, volta a trabalhar em um ambiente mais favorável, aumenta a sua produção, eventualmente volta a contratar pessoas e fazer novos investimentos. Ou seja, é positivo porque, inclusive no futuro, ela volta a recolher tributos para o fisco. Existe ainda um incentivo à emissão de ações por pequenas e médias empresas, que são aquelas com valor de mercado inferior a 700 milhões de reais e faturamento de até 500 milhões. A medida é positiva não só para as companhias, que passam a captar recursos de longo prazo, como também para o investidor. Para o investidor, vai haver um ganho porque a MP prevê a isenção do imposto de renda em ganhos na venda das ações consideradas pequenas e médias. Quando o investidor adquire ações da empresa, coloca recursos na empresa, e esses recursos não precisam ser devolvidos, como acontece no empréstimo bancário. Então, é um recurso de longo prazo. O que vai ser utilizado? Pelas empresas para investir e expandir seus negócios. A proposta ainda amplia em quatro anos o prazo para que as cidades acabem com os lixões, flexibiliza a cobrança de dívidas com o FGTS, elimina, em alguns casos, a cobrança do Piscofins para a venda de equipamentos médicos, e autoriza o Ministério da Fazenda a renegociar prazos e taxas de juros dos empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional ao BNDES. É uma medida provisória do bem que ajuda a fortalecer a economia do Brasil num momento de dificuldades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.